Um grupo de mulheres do Conselho de Santa Catarina de Santiago, residente na cidade da praia, denominada de Divas do Planalto, esteve reunida hoje com a intenção de partilhar experiências com realça para o empoderamento de mulheres de diferentes setores profissionais no arquipélago e na diáspora. No futuro próximo, a organização almeja a criação de uma associação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma manifestação pública de mulher para mulher sem as interferências partidárias. A CIDADE NO BRASIL São mulheres fortes, empoderadas e disponíveis em partilhar as suas histórias, conhecer coisas novas e expandir seus horizontes. Não tem divas que estão na diáspora, não tem meninas que estão espalhadas, tem meninas que hoje tem mais de 30 anos que estão contra. E de alguma forma, em algum canto do mundo, só está a contribuir para o desenvolvimento de nossa idade. Então, a nossa ideia é que é lá. Então, mulheres, um up para mostrar, mas não tem rabidante, não tem peixeira, não tem jornalista, não tem empresárias, não tem presidente de câmara também. Não tem todos. Uma ação que acontece no âmbito das comemorações do março mês da mulher e que conta com uma série de atividades no Conselho, como homenagens, concerto musical com vários artistas e grupos de batucadeiras, com um enfoque no papel da mulher na sociedade.